Moça, eu vim trocar esse liquidificador que eu comprei aqui na lojinha, deu defeito. Não tá pegando, não? Certo. Quando foi que o senhor comprou? Eu comprei faz quatro dias hoje. Infelizmente, a gente não troca, não. Tem que mandar pra autorizada, senhor. Ô, gente, e tu não disse se desse defeito, eu podia vim trocar? Se der defeito, em três dias, viu? A loja só dá três dias de garantia. Aí, no caso, vocês não vão trocar, não? A gente vai mandar pra autorizada. Não, mas na autorizada demora muito tempo. Infelizmente, não posso fazer nada, senhor. Tá bom, não pode fazer nada, não, né? Não. Tá certo, eu vou ali. Moça, aqui é o Procon, é? É sim, senhor. Aqui posso ajudar. Pronto, eu comprei esse liquidificador numa loja e a loja não quer trocar, não. Ô, gente, faz quanto tempo que o senhor comprou? Quatro dias. Dizem que tinha que mandar pra autorizada, mas a senhora sabe, né? Quando manda um objeto pra autorizada pra ajeitar as cinco, seis milhares. Sim, mas o senhor comprou e tem garantia, né? Tem garantia, tem a nota fiscal, tem tudo. Mas ela disse que não trocava de jeito nenhum. Não, não se preocupe, não, que eles vão trocar, viu? Eu já vou enviar aqui uma notificação pra loja pra gente fazer um acordo, viu? Eita, ainda bem. Agora esse povo de loja é ruim, né? Consumidor. Pois é, né? A pessoa tem que estar esperta.